Olha ela aí, chegou com vontade, tá chovendo em boa parte do DF agora, olha aí na rua, olha o tanto de água aí já Olha lá, vamos ver o carro tá andando do meio da faixa pra cá pra fugir da água que tá correndo no pé do meio fio Infelizmente tá com chuva calma, Brasil esse ano teve um inverno sossegado, muita água O fevereiro que mais choveu na história do DF tá sendo esse, porém chuvas calmas, muita água, mas pouco vento Nenhuma tempestade daquelas que quando passa destrói tudo Tiveram alguns casos, alguns acontecidos em áreas isoladas, mas no geral podemos dizer que estão sendo chuvas tranquilas Dá pra ver, tá ventando um pouquinho, mas é nada que assuste Não sei se dá pra ver ali as marcas de pneu no chão Prova aí, olha, essas marcas de pneu aqui Da carreta manobrando pra entrar lá na marmoraria de manhã Isso aí, bora cuidar no almoço né É isso aí pessoal, forte abraço, muito obrigado aí pela companhia Chuva intensa aqui na Samambaia, Brasília É isso aí Tá bom Tchau Tchau Tchau